Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje eu tô aqui pra gravar a tag Itimalia, porque é uma vóvula que tem o mundo. Tipo isso. Eu vou deixar o link pra tag original aqui embaixo no box de descrição. Então se você ficar curioso, você pode dar uma olhada. E o que eu também sempre esqueço é o de decorar o nome da pessoa que criou. E aí eu ponho o link aqui embaixo porque aí não tem erro. Então, basicamente se você não conhece o que é o Itimalia, tem que fazer essa carinha fofa quando eu falo. É quando uma coisa é muito, muito fofa. Você tá falando com um cachorrinho ou com uma criança e você começa a falar assim. Ui, que é vovo. É isso. A capa mais Itimalia da sua estante. Eu sempre acabo pensando no My True Love Gay To Me, porque é a melhor capa que eu tenho na minha estante. Mas não necessariamente é a mais Itimalia. E toda vez que eu falo de capa, só aparece ela. Aí eu falei, vamos trocar, né? Porque ninguém mais aguenta. E aí eu pensei no Dream A Little Dream, que é da Giovanna Fletcher. Porque essa capa é muito fofinha. Olha isso. Mas se eu dou conta. Primeiro que as cores são fofinhas. Tem todas umas casinhas fofas aqui embaixo. E aí a menininha aqui em cima. Sei lá, muito fofa pra mim. Número 2 é um personagem muito fofo. Não necessariamente é o personagem mais fofo da minha estante. Mas a primeira coisa que eu pensei foi a Kirsten, que é do Point of Retreat, da Colleen Hoover. No Brasil é pausa, se não me engano, esse livro. E assim, a Kirsten, ela é a amiga do irmãozinho da personagem principal. E ela é muito inteligente. Ela é, assim... Ela é muito importante na história do jeito dela. E eu lembro que quando eu li o livro... Boa Té Padraça! Ela me chamou muita atenção por conta disso. Pelo jeito dela. E querendo ou não, a gente tem essa relação de... Vou desmagar com ela. Então, é isso. Talvez eu tenha ido pra um caminho diferente de fofura. E não de Spike, aquele personagem que é uma gracinha. Não que ela não seja uma gracinha, mas um personagem que eu queria apertar. Que eu queria pegar pra cuidar. É ela. Um casal etimalista. Gente, não tem como ser outro casal que não seja esse que eu vou mostrar. Porque eles são... Eles representam a etimaliezza. Eu pensei no Ian e na Sofia, que é de Perdida, da Karina Risse. Porque, gente... Eles são muito fofos. A história deles é maravilhosa. Esse livro é maravilhoso. Tem um vídeo inteiro sobre essa série, que é Perdida, aqui no canal. O link vai estar aparecendo aqui em cima pra vocês. E, gente... Eles... Toda a história do Ian, né? Que é um cavaleiro. Porque ele é do século XIX. Eu acho que é XIX. Eu sempre esqueço. Mas, enfim... Esse casal, gente. Eu queria ser madrinha de casal, mas esse casal... Inclusive, já falei disso no Matag Antigo aqui do canal. Que também vai estar aparecendo aqui em cima. Uma história etimalia. Seguinte... Eu acho que eu desviei muito do significado literal do etimalia. Por quê? Eu não escolhi aquela história fofinha... Comecei a escolher uma história. Que foi a primeira que eu pensei. Quando... Entendeu? Sabe? Eu fui muito no feeling da coisa. Por isso que eu escolhi a culpa das estrelas. Porque, querendo ou não, tudo bem. Tem todo drama do final. Isso não é spoiler. Tem até filme já. Quando passa a ter filme, deixa de ser spoiler as coisas. Né, gente? Vamos falar a verdade. Enfim, já passou até naquele negócio que passa segunda-feira à noite que eu esqueci o nome. Enfim. É... Na TV aberta. Esse filme, claro esse filme. Esse livro, claro que é muito dramático. Claro que tem toda uma coisa assim de destruir o coração. Eu fiquei chorando horrores quando eu li. Mas a história, ela é muito Itimalia. Os personagens, a Hazel, o Gus. Principalmente o Gus. É... O jeito que vê a vida. E os ensinamentos que passam. As coisas que a gente pensa. Esse livro. E faz tempo que ele não aparece aqui. Por último, mas não mais importante. Um livro que definitivamente não é Itimalia. Ai, gente. Esse aqui é o novo Cidade de Papel da Isabela. Tudo que era ruim era a Cidade de Papel. Porque eu realmente não gosto. Aí eu li Princesa de Papel. Eu acho que o problema são livros com papel no nome. Descobri. Cidade de Papel? Não gostei. Princesa de Papel? Não gostei. É que eu fico fazendo papel de trouxa com esses livros. Aí o negócio não rende. Mas enfim. Esse livro é... É machista. É problemático. A história é previsível. A personagem é muito bem construída. A história tinha muitas coisas pra ser muito boa. O autor escreve bem. Só que o livro é problemático. E o que o povo acha fofo é ele e me deu vontade de jogar o livro pela janela. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual o livro mais Itimalia pra vocês. O vídeo de hoje foi curtinho. Assim, falando. Mas é que semana passada foi um vlog. De acho que sei lá quantas ou mil horas. Então eu preciso dar uma moderada, né? Que tempo de adição e tudo mais. É um negócio complicado. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de vir aqui embaixo. Clicar em gostei. Que ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, também é só vir aqui embaixo. Clicar em inscrever. Porque você assiste tudo. Ancho todo mundo. Todas essas loucuras que esse ser aqui fala. Basicamente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Na semana que vem. Lembrando que tá rolando vários resenhas novos no vlog. Essa semana foram três resenhas. E essa semana agora vão ser quatro resenhas novas. Dos livros que eu li na maratona. Então assim, o vlog tá movimentadíssimo. E o link tá sempre aqui embaixo. Muito obrigada. Tchau.